Eu bem percebia Que estava errado Quando vi Que tu estavas bem Eu estava para mim Para junto De te dar De forças também Eu não podia fazer Mais do que pude Para te ver Bem Assim Eu já percebia O que sentias O mesmo que Eu pensei Que sentias O mesmo que Eu sentias Nem porque Não sentias O mesmo por mim Eu não queria Que chegasse A este ponto De não estarmos Os dois juntos Bem colados Nem Estás Preso A ti Eu quero Que voltes Por favor Eu só te peço Que estejas presente Para mim Eu não quero Isto aconteça Esta cena Que ofereceste A cena Para nós Devemos Feliz Eu estou aqui Para te ver Bem e no mal Eu estarei aqui E podes contar Comigo Para tudo Que tu Precisares Que eu estarei aqui Para te dar O meu apoio Que tu Bem mereces E já pensaste Por maus bocados E eu estou aqui Para te dizer Que eu sinto O que sentias A ti Tu Não Deste Valor A isto Que Eu estava Aqui Para te dizer Que Eu senti A ti Não dá Para Continuar A lutar O mesmo Que No final Eu Estou Aqui A dizer Que Me entreguei De Corpo E Alma Que foi Para ti Para Te Ver Feliz Assim Que Eu Estou aqui Eu estou aqui Eu